Programa Giro Social, um oferecimento G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte. Começando mais um Giro Social, que traz a você os melhores eventos de Sorocaba. O bloco, depois da gente se vira, dá o pontapé inicial no Carnaval Sorocabano, lançando dia 8 a sua camiseta. Este ano, a homenageada é a ex-vereadora Tânia Baccelli. A homenageada é a ex-vereadora Tânia Baccelli. O bloco, depois da gente se vira, dá o pontapé inicial no Carnavaloru. O bloco, depois da gente se vira, dá o pontapé inicial no Carnaval downtime. A gato é a ex-vereadora Tânia Baccelli. O bloco, depois da gente se viajar, dá o pontapé общем. A gato é a ex-feira, dá o pontapé inicial no Carnaval Toro Str Turns-1. Durante da gente se vira lá quando, vem pega um leite atual no Carnaval trust-1. É claro que sexta-feira é dia de Clube Estrada, com seu baile nostálgico, dia 8, com direito a parabéns ao diretor social Luiz Antônio Pedro. É claro que sexta-feira é dia de Clube Angelina Ponteira, arriba! É claro que sexta-feira é dia de Clube. Posse de João Brotas como presidente do Gabinete de Leitura Sorocabano, dia 9 de fevereiro. O salão de festas do gabinete ficou pequeno para receber os amigos e sócios. Música 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 Dia 9 também foi dia de jantar e baile gaúcho no CTG Fronteira Aberta. As prendas, elegantemente vestidas com suas pilchas, assim como os peões. Desafio de Chula, resgatando um pouco de nossas tradições gaúchas. Música 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 Para terminar o sábado dia 9, Jantar 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 carnavalesco beneficente da associação beneficente oncológica de Sorocaba, que estava super animada. Música 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 O Brasil é um sonho, o Brasil é um sonho, o tempo de paz já passou. Quantas dias que você queria que eu gostasse desse carnaval, era de palhaço, era de palhaço. Quantas dias que você queria que eu gostasse desse carnaval, era de palhaço, era de palhaço. Parabéns. 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 Fechando o fim de semana, a tradicional parmigiana da Catedral no Ipanema Clube. Parabéns. 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 Gostaram do programa desta semana? Agora você confere comigo a nossa agenda. Todas as sextas-feiras tem baile nostálgico no Clube Estrada Dia 22, a já consagrada banda Homens de Preto Anima à Noite Corram, porque as mesas já estão se esgotando Só para lembrar, a Integrar Sorocaba está toda sexta-feira no Ceagéspe Sorocaba Com o delicioso lanche grego Dia 22, tem Baile de Máscara, Solte Suas Feras, tema Safari Este ano, no Cuca, Rua Estela Campolim Dia 22, 23 e 24, a segunda festa das nações do Rotary Internacional No Recreativo Campestre No Clube União Recreativo, tem Carnaval, dias 2 e 3 de março à noite E no dia 3, matinê para a encriançada Informações e reservas de mesa na Secretaria do Clube E no Clube Estrada, é o Carnaval do Brilho, dia 2, 13 e 5 de março Na Folia do Samba, Carnaval no Ipanema Clube, matinê dia 13 e 5 e a diversão à noite Fica para o dia 5 Está meio longe, mas o tradicional Baile do Havaí no Recreativo está de volta Aguarde mais informações Vamos nos encontrar num desses eventos? Ligue para 991-78-7929 ou mande um e-mail Que teremos imenso prazer em registrar esse momento com você E para você que quer ver mais fotos dos eventos Acesse programaintegraçãodigital.blogspot.com.br Agradeço a Gabi e Júnior Ferrari do Espaço Pelo e Pele pela maquiagem e cabelo E Humberto Silveira da Plato nos presentes que me vestem O programa Giro Social chegou ao fim E você já sabe que nós da TV Regional fazemos com muito carinho Um beijo Tchau, tchau Programa Giro Social Um oferecimento G-Limp Produtos de Limpeza Matrix Imagem Digital Confiante Macroviário A expressão forte no transporte G-Limp Produtos de Limpeza